Olá, bispo e vamo. Estou aqui nesse vídeo e próxima semana, vamos estar aqui em cima um compartilhamento online. Um pouquinho aqui no Sous-Tus. Eu vou gravar aqui para ver como é que vai ser para a gente fazer algumas coisas, espero que vale a pena, não sei porque é uma experiência, né, gravar um lado, não sei como vai ser, mas vamos lá, né. Vamos lá, que vai dar, enfim, fala o meu amor e a sua vida, fala o meu amor e a sua vida, fala o meu amor e a sua vida. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.